Jajá terminou no barretão, a pressão é muito grande A mão de mentira, uma praça, Sérsinha Sérsinha da área E Batista, que já tá com a pele desgraçida Essa cachaça moada Alô, Castilé! Castilé Auto Center Real Veloto PH Pega Itamaraty, qualidade, qualidade Comando da Pega Sequencia, o DJ Misiones Alô, Pedro Comando da Sequencia, o DJ Misiones Alô, Pedro 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 Vá pra gente vir Bora Bate em você Vambora Vou botar mais uma Vou botar mais uma pancada Que é pra galera ser de firmeza Mais um lançamento de Gerholt aqui na América do Maratim Melodo machuca Isso é pra você machucar E a pedra diz Escuta a pedra e machuca Eu quero dançar mas tu Presta atenção Machuca Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega Itabaratim Mega Itabaratim Vá pra gente irá parada Melodo machuca Exclusiva Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega Itabaratim O som da galera Mega Itabaratim Begues assim Desculpa Mas eu me machuca Machuca Miguinho Teu me dançado mas tu Que eu não sei mais tu Machuca Ah Te ligou Então não sei Machuca Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega Itabaratim Mega Itabaratim O som da galera Mega Vinha Escuta a pedra e machuca Machuca Teu me dança Teu me dança Teu me dança mas tu Ura Cheu me dança Cheu me dança Cheu me dança Não machuca Teu me dança Teu me dança Teu me dança Peu Du 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 Música Música Mega, Mega Itamaraty Só que a vela chega a ver hoje Ou considerado na sequência Mais uma exclusiva Mega Itamaraty Mega Itamaraty Exclusiva Mega Itamaraty Qualidade, Qualidade Time after time Pachuca, Pachuca Esse é mais um sucesso de Pachacaral Mega Itamaraty Mas you hurt me, hurt me so much You hurt me, hurt me so much Eita, Mega Itamaraty Every day we drink the same There's no change in you Try us made Needless to say Every time I tell you Mega Itamaraty Mega Itamaraty Pachuca, Pachuca Pachuca